Se você já assistiu ao filme O Senhor dos Anéis, você provavelmente se lembra das pequenas casas aconchegantes onde os hobbits viviam. E falando sério, quem não adoraria viver numa casa tão maravilhosa? Talvez, tenha sido esse o vencimento que fez dois homens da Suíça, construírem uma casa similar nas montanhas suíças. A decisão deles de construir uma casa aconchegante, na natureza incrivelmente bela de seu país, é uma ideia emocionante. Consegue ver essa pequena vila? Nada extraordinário? Vá em frente e olhe melhor. Você consegue ver o buraco estranho na colina? Perfeitamente disfarçada para combinar com os arredores. Existe uma casa, escondida no meio da colina. É o Villa Valls, um projeto dos arquitetos Bjarne e Christian. Além de bem disfarçada, a casa também oferece uma visão incrível da aldeia, das montanhas e da natureza. Existem apenas seis ambientes nessa moradia, incluindo três quartos, cada um com seu próprio banheiro. Você pode desfrutar da beleza dos arredores, através de uma das muitas janelas ou no terraço espaçoso. E você sempre pode esperar uma excelente vista o tempo inteiro. A casa é bem grande. Há espaço suficiente para 12 pessoas na cozinha. Esta longa mesa está lá para receber os convidados para uma refeição. Vários designers trabalharam no interior dos quartos e na aparência da mobília. O interior da casa, pode não ser tão aconchegante e rústico como no Senhor dos Anéis. Mas honestamente, a vista da janela é mais do que compensa isso. No inverno, quando está frio lá fora, você pode relaxar perto da lareira. Além das escadas até o terraço, existe um túnel subterrâneo para chegar à casa. À noite, quando a moradia é iluminada, ela fica parecendo uma pérola na montanha. Até a próxima.